Eu pensei que não ia dar tempo, mas deu pra postar e eu espero que vocês gostem do vídeo. Coloquem ideias aí nos comentários de vídeos pra eu trazer nas próximas semanas e nos próximos dias, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo e é isso aí, galera. Em magazine novamente, o do flowzinho diferente, brota que a tropa descarrega o pente. Mascara na cara, ninjada quebrada, olha no meu olho, é safa mãe nessa safada. Se tocar no mando, não olha a lança novitada, passou numa sua fila, eu juro que não sobra nada. Cheguei bolado aqui nessa vila, curama ativada, garra invocação, no olho da raposa tu viu eu chorindo porque ela tá sobre minha dominação. Minato é golpado do fim da minha mina, por isso que agora é só retaliação. Eu peguei a Tchurnaro de pra cima só pra atender minha situação. Ele viu o cara mascarado, cima estribulado, todo encabuzado, sharingan ligado. Continuar no faro, tá muito ativado, e aí em minato, cê não era bravo. Três com as correntes, eu aprendo a sua vida pra tu, sua família, esse é o penal. Vou cago, eu não aguento renegar, dá pique, tu sente só chupadão dimensional. Sorte que eu não tenho o Susan no rô, quando a pedra me esmagou, eu me prestei o meu olho pro cacau. Mas sabe que foi quando a vida mudou, meu mundo se acabou, quando perdi quem eu amava de verdade. E é normal que eu virei um cara mau, com sharingan anormal. Já não sabem se é disfarce, eu sou madara real. Eu vivo colecionando essa biju, matatave, saquem, rapitando o chugador. Vem com o cu, ou e manipula o som, o cu. Ei, que homem, hachi, bici, bota no meio, isso, o cu. Colecionando biju, o pai tá full, cheio de calda, fala, pu. Quem é que tá forte, jogando no corte, com todo o do forte, lançando genju? Achei que nós invade, o meu Kamui tá chave, tipo uma viagem, mudando de fase. Tô em outra vibe porque o Kamui é mó chave. Rebola pro papi, o Zé do Tensei, já que tive esses mandraki, toca um pouco nesse baile. Quem que soa rosa o Mascarte, dirigindo esse vulgariê. Quem que manipula o Tassiê. Cena certa e nós não erra, não. Quando eu me vi, mascarado, bolado, você me chama de vilão. Tô muito a girar, nem nós passar a visão. Quer que eu sou ninja, meu mano no cap, não sou de black. Só repara no selo da minha mão. Meu broto na cúpula, na contenção, e a escocaga, eu vou passar a visão. Ou passa vídeo, se não entrega pra nós, é quarta guerra, ninja vai ter trocação. Agora o Sasuke já tá na minha mão. Se liga, haka, que cê é mó vacilão. É me sotaque, cê tem o meu peito, um só bolo e valor, vou botar dimensão. E aí, quando cê não vai me trocar, tem surigame, só rata, tá, tá. O primo é na gato, o rote é aquele sol, vou te mandar pra esse mesmo lugar. Fala, caga, despagado, sem pai. Quando era criança, cê só devo chava. Agora é que cê tá aqui, na dimensão do pai. Tenta com o pé, minha levada. Minha levada, minha levada, tenta com o pé, essa levada. É o topo, ou o ouvido, ou é o Uchi Hamadara. Joguei cura, mas na vida, eu sou o culpado do fim do suti. Eu dei início nessa guerra, ninja, manipula geral, como eu já engano. Mascara na cara, ninja da quebrada. Olha no meu olho, soca a mãe nessa safada. Se tocar no manto, nós já lançamos nove caras. Dimensão em dimensão, então supera que eu juro que eu vou lançar brava. Mascara na cara, ninja da quebrada. Olha no meu olho, soca a mãe nessa safada. Se tocar no manto, nós já lançamos nove caras. Passou na sua filha, eu juro que não sobra nada. E aí E aí E aí